Em São José do Rio Preto, olha isso, um grupo de professores decidiu correr juntos. Eles começaram a correr juntos pela rua. Eles mesmos se motivam e treinam juntos. Participam de vários eventos de corridas pela região. E agora, no final do ano, eles vão participar da tradicional corrida de São Silvestre. Vamos conhecer. A caminhada e a corrida na rua estão ganhando cada vez mais adeptos. A atividade física é completa e pode ser praticada por pessoas de todas as idades. A corrida, para mim, é um esporte. Eu gosto muito de esporte. Então, é qualidade de vida. Então, nós temos que ter cuidado na corrida de rua, que nós estamos fazendo agora. É comprar alternos adequados, saber a hora de treinar. Eu percebi que estava muito parado, engordando. E aí, eu resolvi caminhar, resolvi me mexer, comecei a correr aos poucos. Na hora que eu cheguei numa situação que eu estava correndo bastante, eu falei, não, agora eu preciso de uma coisa a mais. Professores de uma universidade criaram um grupo para praticar a corrida juntos, com mais frequência. A gente se conheceu onde a gente trabalha. E aí, depois de um tempo, a gente correndo, a gente resolveu montar um grupo de WhatsApp. Para facilitar a comunicação, entre data de treino, de corrida. Um, na verdade, acaba incentivando o outro, para não esquecer. Lígia correu por cinco anos na esteira, mas decidiu trocar o ar-condicionado pelo ar fresco perto das árvores. Quando a gente treina dentro de uma academia, você fica restrito, né? Porque a esteira acaba te ajudando. Então, você não sabe qual é o seu ritmo verdadeiro. Então, a facilidade do indoor é que você, por exemplo, está chovendo, tem como eu treinar, tá? Não há problema quanto ao tempo, por exemplo. Cada vez você vai indo além. Você vai aumentando o ritmo, você vai indo mais rápido e acaba se tornando também uma competição no grupo, né? É. Eles participam de várias corridas pela região e agora estão se preparando para correr na São Silvestre. A São Silvestre, acho que é uma corrida famosa, né? É uma coisa diferenciada. É uma coisa interessante de se fazer, né? É uma corrida oficial, né? Até agora a gente só fez corridas não oficiais. É uma corrida oficial no sentido de ser nacional, que a gente faz corrida regional somente. Então, a São Silvestre veio para a gente ter uma ideia. Como é a nossa primeira vez no percurso, a gente vai ver mesmo se tem a subida da Brigadeiro, que todo mundo fala, como que é o percurso, qual que é a sensação de estar lá, porque parece que são quase 30 mil participantes. Então, uma outra experiência até para a largada, batalhão diferente. Então, assim, tem que treinar aos poucos, como o colega falou, sempre aos poucos para conseguir chegar e conseguir melhorar o tempo também. Legenda Adriana Zanotto